750 gemas, é um precinho até que um pouquinho salgado né, porque vai fazer bastante diferença Até porque eu tô com 3.235, vai ser um valor que eu vou perder aí, mas eu acredito que vai valer a pena Até porque eu vou deixar no farm automático pra eu compensar o valor perdido galera Vou ter que tentar recuperar esse valor perdido, até porque mano, esse valor vai fazer falta Eu tô guardando o máximo de gemas possíveis, porque eu acredito no próximo update Eu tenho quase certeza que vai vir um personagem muito apelão galera E eu não posso ficar tentando confiar que o personagem vai ser barato mano Porque esse personagem aqui, cadê mano, um dos personagens mais fortes até o momento é 1.600 mano Eu acredito que esse personagem apelão vai ser, se vir um personagem mano, ele vai ser muito apelão E vai ser pra mais de 3.000 gemas tá, é um palpite meu mano, não é nada garantido Mas eu acredito que no próximo update vai vir uma nova dimensão e vai vir personagens novos E esses personagens meu amigo, vai ser apelão velho, eu tenho quase certeza disso Bom, nós vamos parar de enrolação né, bora que bora galera Eu tô com o ouro recuperado, todas as minhas cartas galera, sem exceção nenhuma Todas as minhas cartas nível máximo, tudo nível máximo, tudo nível máximo galera E eu vou começar a vender determinadas cartas, beleza? Nível 26 e eu tenho também cartas níveis 26 galera, todas Eu preciso pegar uma carta um pouco mais forte pra começar pra ela e chegar nos 1.000 de HP E curiosidade, eu jogando no modo hardcore aqui ó Eu jogando no modo nightmare no modo hardcore Eu já consigo ganhar sozinho tá, mas demora bastante Até porque eu jogo muito mais safe do que o normal Mas bora que bora galera, aproveita aí, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, mano, se quiser falar comigo Entra no grupo do Discord, porque você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então bora que bora, costumes, Zero Two e bora que bora galera Vamos comprar em 3, aí já foi velho, não tenho a confirmar Bom, a gente tá com 2.485 gemas Vamos vir aqui em bag, costumes Temos o Eren aqui, o Kirito E valeu, é isso mano, agora a gente virou a Zero Two galera, que isso Ó mano, na moral, muito bonitinho o personagem dela, velho Na moral, olha isso aqui Nossa mano, muito louco, velho Na moral, sem, mano Na moral, acho que eu vou continuar com ele por um bom tempo Até porque eu não tenho muito Eu não tenho com muita vontade de gastar mais gemas em costumes Eu só queria comprar a Zero Two mesmo, mano Porque é um pessoal, olha que personagem bem feito Na moral, velho, na moral, muito bem feito Tem nem como Mas, é isso, agora a gente vai jogar uma partida de teste Só pra ver como é que é jogar com ela, beleza? Beleza, aproveita aí, mano, na moral, velho Eu vou tentar criar uma partida aqui Eu não sei se eu vou criar no Nightcore É, Nightcore, as ideias No Hardcore ou não, mano Mas, provavelmente vai ser no normal Mas, bora que bora, galera Bora, bora, bora Vai ser uma partida comunzinha mesmo, galera Bora que bora Start Vamos testar, velho Espero que me dê sorte Espero No começo eu achava que o costume Ele te dava algum up, mano Ele te dava algum... Nossa, ele te dá mais HP Ele te dá mais proteção O tempo de respawn é menor Mas, não, mano É a mesma coisa de todos E, mano, olha esse novo cursor do Roblox, velho Na moral, ficou mó bonitinho ele, velho Na moral, olha isso Acho que não vai aparecer pra vocês o cursor do Roblox, velho Ou vai aparecer, não sei Mas acredito que não, galera Mas, opa, peraí Já deixo dar aquela esquivada Ah, velho, na moral, velho Vacilei, 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 velho Calma aí, bora que bora Eu vou trazer isso daqui pra cá Porque daí eu consigo atacar mais centralizado, né Bora que bora Esquivei Usei o golpe supremo E é isso, galera Eu levei todo mundo Aqui eu vou fazer assim, ó Porque daí eu já levo todo mundo de uma vez Beleza Ai, 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 mano Aqui vai ser complicado, ó Aqui vai ser complicado, ó Desviar de todo mundo Beleza Aqui Fechou Aqui, galera, pegou Aqui a gente vem Só acertando uma boa Calma aí Vem esquivando deles Mano, eu acho que eu tô começando a decorar o tempo de... De ataque deles, mano Porque depois de um tempo Obviamente, eles vão carregar e vão fazer o ataque deles, né Tudo bem por aí Mas, mano, eu já tô começando a tentar decorar Pra eu evitar ficar tomando esses danos à toa, galera Porque esses danos à toa Mano, atrapalha demais, 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 velho Pra quando a gente vai farmar, velho Aí, mano, eu tô tomando... E também porque o lag não ajuda, tá ligado? Querendo ou não? Eita, eita Eles atacam muito rápido também Então... O lag, mas o ataque rápido deles Eu tenho que começar a tentar decorar isso daí Mas eu tô conseguindo já escapar de alguns... De uns golpes, velho Como não tá no modo hardcore, né Que é o modo que a gente morreu, perdeu Eu não vou jogar tão safe, beleza? Mas, quando a gente tá no modo hardcore, mano O recomendado é a gente jogar safe, mano Safe, safe, safe Calma aí Calma aí Calma aí Aqui, mano, tomei sem querer Deixa eu finalizar esses dois aqui, ó Pra não atrapalhar Ah, mano, um empurrou pro outro, velho Na moral Aqui, foi Beleza, a gente tá quase indo pro level 40, velho Eu tô ligado que o level 40 Ele vai até o modo Nightmare da próxima dimensão Eu tenho quase certeza disso Numa boa, tá ligado? Numa tranquilidade só Mas eu quero upar mais que isso, galera Porque o meu medo é vir mais de uma dimensão, beleza? E daí eu não quero ficar perdendo tempo, o quê, velho? Farmando Buscando E tals, mano Eu quero tentar mostrar tudo o mais rápido possível Porque senão, velho Vai dar ruim, cara Eu digo pra vocês, velho Vai dar muito ruim Tá, vamos continuar aqui Ai, ai Aqui Mano, é um dos jogos que me deixou mais viciado, tá? É, como eu Mano, eu sempre busquei isso Eu não quero tentar entrar no top global Ah, pra mim vai ser Mano, eu comecei a jogar o jogo porque é divertido, tá ligado? Acho que é o jogo que mais me deixou viciado por causa disso, mano É um jogo muito divertido, tá ligado? Ah, não é difícil de farmar e nem nada, velho Porque é assim que pra mim tem que ser, velho Ai, ai Tem muito jogo no Roblox que é muito difícil de farmar, velho Então, tipo assim Pra jogar com amigo, às vezes até é difícil, mano Porque, tipo assim Tem muito jogo o que, mano? Que seu amigo, só lá Falta só um pra fechar o squad, cara Tá ligado? O jogo difícil, meu amigo Você não vai conseguir farmar a tempo Pra conseguir fechar o squad Então, assim Esses joguinhos mais fáceis de farmar Eu acho que é até melhor, velho Porque daí você consegue upar junto com seu amigo E quando ele tiver o level necessário Ele vai até te ajudar Então, um jogo assim mais fácil de farmar É top, velho Principalmente também porque tem muito código aqui, velho Muito código da dobro de XP É... Moeda E etc, velho Na moral Calma aí Vamos lá Ah, eu tô com pouca vida Mas, querendo ou não Vai ser bom, velho Vai ser bom Eu já fico com o dedo já segurando no... No W W, as ideias No Q Porque pra evitar de eu ficar tomando esses danos à toa, tá? Mas vamos que vamos, galera É, querendo ou não Eu tenho que também ficar segurando É, que isso? Ah, velho O lag Olha aí O lag, não Mano Nem tava no raio dele Tá, mano Provavelmente a gente vai terminar essa fase aqui Vai tá... É... Já com o level 40 Eu espero Pelo menos O objetivo é entrar no level 40 ainda hoje Porque eu não tenho ideia Qual vai ser a previsão Que vai ser o... O próximo update Eu não tô ligado nisso ainda Porque, velho Porque eu já quero ficar tranquilo, tá ligado? Eu não preciso pegar um dia específico Ficado igual o doido farmando Aí, galera Conseguimos Esse Terminamos em 4 minutos Principalmente também Porque a gente tava... A gente também tava atrasado, hein? A gente se viu Deu uma atrasadinha Mas Deu tudo certo, hein? Deu tudo certo Tudo tranquilo Aí, galera Nossa senhora Mas na verdade Tá muito bem Será que chegamos no nível 40? É... Eu não consegui ver direito Não A gente ficou a 20% É... 19% no caso E chegar no nível 40 Mas É isso, galera Comprei a Zero Two aqui Aí já tem ela aqui Será que dá pra comprar de novo? Tá, eu não vou arriscar, né? Obviamente Agora fazer o farm E recuperar as gemas perdidas Mas Eu diria que não foi um dinheiro gasto fora, não Porque é um personagem muito bem feito, tá? Muito bem feito, velho Na moral Olha isso Bonitinho Muito bem feito Gostei, mano Acho que eu vou continuar com esse personagem aqui Até um bom tempo, hein? Até o... Lançar mais costumes E aparecer, sei lá, mano Tipo, uma câmera na loja Mas eu acho que eu não vou trocar Zero Two, não, velho Acho que eu vou continuar com ela Mas É isso, galera Muito obrigado, gente Até o final Valeu, até mais E tchau, 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 foi Eru Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau